Olá pessoal, beleza? Cheio novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês Hoje pessoal, o vídeo vai ser aí de como vocês conseguirem ativar o código do seu WhatsApp Certo pessoal? Então, as pessoas estão com problema aí quando vão iniciar o WhatsApp pela primeira vez E quando vocês vão fazer todas as opções certinhas, o código não chega Mas hoje, seus problemas estão totalmente resolvidos Porque vou ensinar vocês muito fácil aí pra vocês nunca terem esse problema, beleza? E antes de mais nada pessoal, entrei aqui no meu grupo do Telegram Pra vocês que não estão em nosso grupo do Telegram, entrem lá Porque vocês vão encontrar os melhores arquivos de internet, beleza? Entram lá, o link vai estar na descrição E também pessoal, esse aplicativo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês agora Pronto, é um aplicativo muito bom pra vocês estarem ganhando dinheiro aí no Paypal Dinheiro de verdade, ok pessoal? Vocês vão instalar e quando vocês instalarem Vocês vão colocar um código aqui nas configurações deles, certo? Pra vocês já entrarem com dinheiro, certo? Vocês vão colocar essa seguinte informação aqui CH Tutoriais, beleza pessoal? CH Tutoriais tudo junto E clicar em Submit Assim vocês vão conseguir 1250 pontos, beleza? Já vão entrar com dinheiro no aplicativo Vai estar na descrição também E bora lá pro tutorial Vocês vão entrar em seu WhatsApp E o que é que vocês vão fazer? No meu aqui já está tudo pronto aqui Não precisa de código nenhum Mas vou ensinar pra vocês um método muito simples aí Vocês vão em suas configurações E vocês vão entrar em conta pessoal Muito importante, em conta Em conta aqui ó Vocês vão verificação em duas etapas Só vai estar essa verificação em duas etapas aqui Para as pessoas que estiverem atualizadas aí Do seu WhatsApp, certo? Vocês vão digitar uma verificação em que vocês lembram Tá bom pessoal? Eu vou digitar aqui e já volto, beleza? Vou parar aqui e já volto Aqui, já voltei Depois da verificação Vai pedir pra vocês colocarem um e-mail Coloquem seu e-mail pra vocês saberem, beleza? Caso vocês percam o código Vocês tem que saber seu e-mail, beleza? Vou colocar também meu e-mail aqui E já volto também, ok? Bora lá Pronto pessoal Aí pede pra confirmar o e-mail novamente Vocês confirmem o e-mail aí Que vocês usaram Pronto pessoal A verificação em duas etapas Já foi ativada Vocês já podem Ficar tranquilos aí Que vocês não vão ter mais Aquele problema lá Do código lá De confirmação lá Do seu WhatsApp, certo? Quando vocês entrarem no WhatsApp Novamente aí Vão pedir o código, certo? Vocês vão colocar o código Que vocês digitaram aqui E não vão ter mais um problema, certo? E é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que...